Edu, você sabe que não dá para deixar a criança sozinha em nenhum minuto, né? Não dá mesmo. Em alguns segundos, minha filha já aprontou muita coisa. Pois é, em Belo Horizonte, uma pessoa flagrou um bebê na janela de um prédio. Na ampliação da imagem, é possível ver que a criança está entre a janela e a rede de proteção. Um adulto está perto e, às vezes, segura essa criança pela mão. O vídeo assustou um dos vizinhos, que filmou a cena. O apartamento fica no quinto andar de um prédio da capital mineira.